Com relação às grávidas, primeiro de tudo, elas têm que ter prioridade no atendimento. Se teve algum sintoma de síndrome gripal, deve procurar rapidamente o médico e após isso, deverá ser feita a conduta. Preferencialmente, as grávidas que têm contato com muitas pessoas no trabalho, devem ser deslocadas para uma área que ela tenha menos contato com as pessoas, se assim for possível. E manifestando o primeiro sintoma, deve procurar assistência médica. Obrigado.